Sabe qual é o preparatório para concursos públicos que mais aprova no Brasil? O Alphacom. São mais de 92 mil aprovados e você pode ser o próximo. Consegui a classificação da PRF aqui no meu estado, no estado de Roraima. Com muito esforço e dedicação, eu consegui alcançar o objetivo. Então, sou muito agradecido a vocês do Alphacom, por essa ajuda, por esse material gratuito. Continue estudando, você só vai chegar. Ele faz parte dos 43% que o Alphacom classificou só em Roraima. E você, vai arriscar estudar em outro lugar? E você, vai arriscar estudar em outro lugar?